I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things... Ô vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou mais uma vez aqui na praia do Morre Guarapare E vamos aí mostrar pra vocês um pouquinho aqui da Praia do Morre, desse movimento bacana Galera já mexendo com a gente Sabadão em Guarapari, 16 outubro, opa, 16 novembro 2024 Já que a galera me chamou, teve um rapaz aqui, ó, que deu o tialzinho pra gente O rapaz está com o chapéu ali, ó, vou lhe cumprimentar ele Cumprimentou de longe ali, vou entrar por aqui Meu amigo, beleza? Você que deu com a mão com a gente Melhor agora, rapaz Prazer receber você aqui em Guarapari, tá bom? Mar não tem cabelo Água pelo bigo E mar não tem? Girafa Muito bem, ele acompanha, ele acompanha, ele acompanha Tá todo mundo curioso agora por que eu falo que mar não tem girafa Não espalha não, não espalha não Obrigado, obrigado, obrigado Mar não tem girafa Vamos que vamos, só alegria E a gente vai caminhando Sabadão em Guarapari, meu amigo Pós-feriado E realmente a Praia do Morre está mais uma vez lotada Pra você e todo o Brasil que acompanha a gente Nosso muito obrigado Vamos fazer, né? Essa caminhada aqui, mostrar um pouquinho pra vocês Pelo menos aqui na gravação Você tem essas imagens Reais aqui da Praia do Morre em Guarapari E a medida do possível que a gente vai Vai passando A gente vai, claro Mostrando um pouquinho pra vocês aqui Próximo à Pedra do Marlin, tá bom, galera? E tem vários vídeos aí no canal Se você não atualizou É importante Você, claro, atualizar Ver os vídeos, tá bom? Galera chegando aí pra vender os produtos Tem muita gente chegando Trazendo a piscininha Aqui a pouquinho vai colocar aquela água E assim a gente vai mostrando, né? A Praia do Morre em Guarapari Gente, muito obrigado Muito obrigado a você que está acompanhando a gente Olha, tem muita gente que acompanha os vídeos E não é inscrito no canal Então é importante Você se inscrever, tá bom? Daqui a pouquinho Eu vou descer aqui na areia Mostrar um pouquinho o mar pra vocês Meu amigo aqui, ó Tá tirando aquela Aquela sonaquinha Olha que sombra gostosa Maravilhosa E é isso aí Vamos que vamos Só alegria Pedra do Marlin está ali na frente E olha só como que eu estou É isso aí, galera Importante a trabalhar Importante É não deixar de trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Aqui bem próximo a Pedra do Marlin É bom lembrar, né? Que com a proximidade aí da Do final do ano É aqui que acontece, né? Os fogos Queima de fogos E a galera até pergunta, né? Se já temos a programação A programação ainda não foi liberada, tá bom? Assim que ela for liberada Com certeza a gente vai divulgar pra vocês Mas no momento Não tivemos nenhuma programação liberada Eu vou descer ali, ó Chegar até a Pedra do Marlin Agora 10h17 da manhã É o horário Que eu estou gravando Esse vídeo Passar aqui pela sombrinha Olha só Meu amigo aqui do picolé, ó Tá fazendo a festa aqui Todo mundo comprando picolé Todo mundo se refrescando E precisa, né? Tem que hidratar o corpo Beber água Chupa um picolazinho, né? Agora somente cerveja Não hidrata o corpo, não Gente, eu tô na luta Vai assim mesmo Vamos que vamos Já estou aqui, ó Na direção da Pedra do Marlin Hoje a pedra tá sequinha Tá mais tranquilo Então dá pra você Com cuidado, né? Tirar aquela foto Mas tem que ter muito cuidado Opa! Tamo chegando aí Tamo chegando aí, ó Pessoal vai chamando A gente vai cumprimentando a gente Fala, meu irmão Paulo de Itaperuna Muito obrigado pela sua presença A senhora aqui, hein? Eugênio Eugênio, tudo bem? Chamou, gente? Eu mostro Chamou, eu mostro É isso aí, galera Chamou, a gente eu mostro Vamos que vamos, né? Chamou, a gente eu mostro Vamos que vamos, ó Aqui, a Pedra do Marlin Guarapari Hoje a pedra tá seca, tá bom? Mas é sempre importante A gente mostrar pra vocês, né? Cuidado que você deve ter Ao caminhar aqui pela Pedra do Marlin Hoje tá mais tranquilo, ó Tá sequinha, tá bom? Aí você consegue tirar uma foto Com segurança Mas aqui quando a maré tá cheia Realmente cria aquele lodo ali Tá vendo aquela parte Esverdeada ali, ó Aí tem que ter cuidado Muito obrigado Qual o seu nome? Thales Thales Eu sou lá de Manhã Sul Manhã Sul Responda pra mim Sem gaguejar Com essa caixa Quantos quilos de frango Você come por dia? 250 gramas Dividido ao longo do dia Valeu, valeu, valeu Rapaz, o cara tem uma Alimenta 250 gramas a 4 em 4 horas Tem que ter proteína, né? Tem que comer proteína Gente, ó Obrigado aí A foto ficou boa? Vocês são de Manhã Sul também? Manhã Sul? Não, eu tô de Manhã Sul aqui É só você que acompanha o canal? Isso, eu que acompanho esse canal Tá bom Então responda pra mim Quero ver se você realmente acompanha o canal Mas não tem? Ah, agora eu esqueci Ixi Água pelo bico Sinal de? Perigo É 50%, 50% E tem a nova E tem a nova Tem a nova Eu inventei Mas não tem? É um animal Mas não tem? Mas não tem? Será que mas não tem cavalo? Mas não tem girafa? Mas não tem macaco? Mas não tem leão? Mas não tem rinocerante? Depois pesquisa no canal Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho Agora, olha só Isso aqui que eu falo pra vocês Relaxado Sujo Ex-mundo Tá vendo? Vou ter que pegar essas latinhas É de vocês? Não, nem deles não Tá quente aqui, ó Tá quente Alguém deixou aqui, ó Mais uma latinha aqui Tá vendo, gente? Infelizmente Pessoal, ao invés de De curtir um pouquinho, né? A praia E depois pegar suas latinhas E colocar no lixo E teve até um rapaz Que falou assim Ah, Tel Mas tem catador de latinha Tem sim catador de latinha Mas o que acontece? Você não pode deixar aqui A pessoa pisa aqui em cima Aqui, ó Corta o pé Então você que vem pra praia É importante Você, claro Pegar o seu lixinho E enquanto eu estiver Fazendo aqui os meus vídeos Com certeza Eu vou Mostrar isso pra vocês Vou tentar conscientizar, né? Se eu conseguir pelo menos Conscientizar uma pessoa Já tá bom demais, tá bom? Que a praia todos os dias Ela entregue limpinha Limpinha Tudo bem, tudo bem Vocês são de onde vocês? Nós somos de Franca Franca, São Paulo Qual o seu nome? Silvânia E o seu nome? João Marcos Sejam bem-vindos ao Guarapari Tá bom? Franca, São Paulo Em Guarapari Tá vendo aí, galera? Bacana demais, ó Vou procurar Ô, meu amigo Agora Ô, muito obrigado, hein? Que o pessoal deixa largado, né? Isso aí Qual o seu nome? Paulo Itaperuna Itaperuna, Rio de Janeiro Muito obrigado, Paulo Pela contribuição, tá bom? Tá vendo? Tá com essa corinha ali Ele, inclusive, participou aqui Do nosso canal Gente, vou caminhar um pouquinho agora Aqui pelo marzão Aqui da Praia do Morro Em Guarapari Pra mostrar pra vocês Em tempo real Agora 10 e 20 da manhã Tá vendo aí, gente? Olha, a maré Tá bem recuada E dá pra mim Caminhar assim de tênis Gostoso Bom demais Tá vendo como tem gente bacana Tem gente educada O Paulo Acho que é o Paulo, né? No comecinho Ele chamou Que eu brinquei até Me chamou Vai ter que aparecer Aí eu fui lá Conversei com ele Aí o que aconteceu? Ele pegou simplesmente O lixinho dele, né? A sacolinha Viu que eu tava pegando as ratinhas Que foi lá E deu uma força pra gente Olha O dia tá maravilhoso Não está ventando agora Tá bom, galera? O pessoal tá chegando Vai chegar muito mais gente Tem vídeo no nosso canal Que nós fizemos No feriado Da Proclamação da República E eu vou dar mais uma caminhada Deixei a Catarina Ali estacionada Em algum lugar Ô, Tchau Você esqueceu Onde você deixou a Catarina Pior que eu sempre esqueço Vovô Eu sempre esqueço Mas não tem problema não Depois Basta eu caminhar E aí, beleza? E aí, beleza Aquele abraço, hein? Aquele abraço Ó o picolé, ó o picolé, hein? Ó o picolé, ó o picolé Qual o preço do picolé? É cinco reais E eu quero mais Aqui no coroa É isso aí Só alegria Vai com Deus Deus abençoe o seu trabalho Tá vendo aí, gente? Daqui a pouquinho a gente volta Trazendo mais informações Nesse sabadão Aqui na Praia do Morriguara Mais um relaxado Pelo amor de Deus Quer tomar um açaí O seu sorvete Guarda depois Na lixeira Olha, tô recebendo aqui O pessoal do Mato Grosso Primavera, é isso? Primavera do leste Mato Grosso Eu passei aqui gravando Você por aí É a vizinha, é a vizinha É a vizinha, né? É a vizinha, né? Mas não tem? Mas não tem? É a vizinha É a vizinha por que era lá? Não, mas não tem? Vamos lá Mas não tem? Mas não tem? Mas não tem? Opa! Água pelo bico Sinal de? Essa eu não conheço Ixi, rapaz Você perdeu os vídeos, hein? Você perdeu os vídeos, hein? Eu já achei o peso, então Ah, logo vi Mas tá bom, muito obrigado, tá bom? Então aprenda de uma vez por todas Que mar não tem cabelo Tá bom? Porque quando a pessoa tá se afogando Ela quer se agarrar alguma coisa Não vai ter cabelo pra se agarrar Vai se afundar, vai morrer Outra informação Água pelo umbigo Sinal de perigo Água bateu no umbigo Já fica em alerta, tá bom? E mais uma que eu inventei Essa é do Tel Miranda Mar não tem girafa Aí vai ter que acompanhar o canal Pra saber o que é, tá bom? Mas gente, ó Mato Grosso Aqui é a girafinha Ô, rapaz, aqui, ó Ah, mar não tem girafa Muito bem Rapaz, que coincidência Esse Deus é maravilhoso Rapaz, ô produção Parece que foi tudo programado Gente, muito obrigado Muito obrigado Mato Grosso em Guarapari Rapaz, tá vendo aí? Por isso que eu gosto de gravar Aqui na Praia do Banho em Guarapari Eu comentando sobre a girafa, né? Apareceu a girafa ali Mas, com certeza Ele deve ter acompanhado três vídeos Até pra ter informações aqui de Guarapari Até pra saber, né? Como que está a cidade Mas é isso aí A gente vai brincando O importante é isso É a gente brincar É a gente mostrar pra vocês Esse movimento E eu sou muito feliz Quando eu gravo vídeo Quando eu leio um comentário E alguém fala o seguinte Theo, gratidão Você mudou o meu dia Tá bom? Eu fico, às vezes, acordo triste Aí eu começo a acompanhar o seu vídeo E eu fico realmente muito feliz Então, esse é o nosso papel Nós estamos aqui Pra levar entretenimento pra vocês Tá bom? Não quero levar dor de cabeça Não quero levar nada ruim Eu quero mostrar pra vocês Como que está a Praia do Morro E no meu corre lá No meu corre cá Eu estou sempre aqui, ó Gravando Mostrando pra vocês Como se você estivesse aqui Tem gente que escreve Até, ó Eu, quando eu sinto saudade de Guarapari O que que eu faço? Eu começo a acompanhar os seus vídeos Então, gente Eu acompanho E vejo os comentários Às vezes Eu não consigo Responder Tá certo Todos os comentários Mas Na medida do possível A gente vai mostrando vocês Tá bom? A gente vai cumprimentando vocês E nessa pegada aqui do Tel Miranda Tá bom? Muito obrigado Quando a gente tem um tempinho A gente faz uma live Quando a internet Ela funciona Inclusive, até Eu fui fazer uma live Na sexta-feira E teve até um rapaz Que ele fez o seguinte comentário Ele falou pra gente É um cara que trabalha com Acho que ele é analista de sistemas Aí ele falou o seguinte pra gente Ele falou que Que o que acontece Opa, tem música aqui Opa, olha, olha Bacana, 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 bacana Bacana, bacana Ô, só alegria É o seguinte Ele falou que Como ele analista sistemas Aí ele passou uma palavra técnica, né É porque, tipo assim Quando a pessoa vem De outra cidade De outro estado Aqui pro Espírito Santo Aí dá como se fosse um conflito Por isso ele até falou assim Seria interessante, né Que todo mundo Tivesse dois chips, né Aí acaba disputando Que a nossa internet aqui Que a nossa internet aqui É boa 4G, 5G Mas às vezes acontece Quando a cidade tá lotada Dá os conflitos Aí a gente não consegue Fazer uma live direto Mas assim, pelo menos Eu consigo mostrar pra vocês A Praia do Morro em Guarapari Tá bom? Não estou ao vivo Isso aqui é gravado Mas pelo menos É uma forma De mostrar pra vocês Tudo que está rolando Aqui na Praia do Morro em Guarapari Eu só não demorei mais um pouquinho Com aquele rapaz ali Da canga Que ele estava vendendo Por quê? Porque do lado ali Tinha uma sombrinha Que o pessoal tava curtindo Música E música Dar direitos autorais E prejudica o nosso canal Por isso Eu fiz um giro Mostrei rapidamente O carrinho dele Tá bom, galera? E simplesmente Eu me afastei Mas a minha intenção Era conversar com ele Perguntar o preço dos produtos Porque o bacana é isso Tá bom? Pra você que é novo aqui no canal Muito obrigado Aqui você tem Kel Miranda Sempre vem com a vida E se você tá chegando agora Eu já fui vendedor Rapaz Já fui vendedor ambulante Eu já trabalhei aqui Na Praia do Morro Na Praia das Castanheiras E realmente Era um serviço pesado Tá bom? Mas sempre tive uma vontade Muito grande, né? De trabalhar no rádio Até 17 anos Trabalhei com vendedor ambulante Depois entrei no rádio Trabalhei 30 anos Informei jornalistas De televisão E hoje Temos esse canal maravilhoso Que a gente vai mostrando Pra vocês um pouquinho Aqui da Praia do Morro E Guaraparei A gente mostra a Praia do Morro Mostra as cidades vizinhas Teve até um comentário, né? Alguém falou assim Ah, por que ele não mostra lá Porto de Galinhas As praias de Natal Gente Se eu tivesse tempo Eu viajava o Brasil inteiro Mas aí teve até Uma inscrita do canal Quero até agradecer a você Tá vendo que eu leio os comentários? Ela falou o seguinte Não É porque ele mora na região Então fica mais fácil pra ele Mostrar as praias da região Até porque a gente mora aqui A gente trabalha aqui Mas quando ele está viajando Tem inclusive Previste aí no canal Eu fui até Salvador Porto Seguro Trancoso Tem Arraio do Cabo Tem Búzios Então tem vários vídeos no canal De outras cidades Então mesmo quando eu tiro umas festas Férias Que seja cinco dias Uma semana Dez dias Eu gravo Preocupado, né? Com você Que está sempre acompanhando Aqui, claro As nossas coberturas Os nossos conteúdos Mas é isso aí, gente Bacana demais Praia do Morro em Guarapari Galera, mar não tem girafa Mas encontrei um rei aqui Opa, deixa a coroa Deixa a coroa Deixa a coroa Agora É o rei É o imperador aqui Qual o seu nome? Qual o seu nome? Rogério E qual a sua cidade? Ramonês De Minas Gerais Tá bom Sejam bem-vindos a Guarapari Tá bom? Vai pro canal Youtube Tempo é oficial Tá bom? Encontrei um rei aqui Rapaz Sem segurança Esse rei Ele é humilde Não tem segurança Tá bom? Não tem segurança Tem um príncipe aqui Tem a rainha E tem a princesa Não, a rainha e a princesa É isso aí Aê, dá tchauzinho Dá tchauzinho É, rapaz Taca a boca cheia de areia Só alegria Obrigado Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Vamos que vamos, galera Tá vendo aí, ó Por isso que eu gosto de gravar Aqui na praia Tá bom? Olha, eu vou passar por aqui Passar por aqui Quer ver? Vou brincar com as meninas aqui Quer ver? Vou brincar com as meninas, ó Vou passar baixinho Pra não atrapalhar a foto Não atrapalhando Não atrapalhar a foto Não atrapalhar a foto, tá? Mas é isso aí, gente Vamos lá Caminhando aí Mostrando pra vocês aí A praia do morro Má tá bem recuado Tá bom, galera? Tem que arranjar agora um lugar Pra jogar essa lixeirinha Olha Essa brincadeira aqui É muito bacana Frescobol Ó, a bola procura o craque Tá vendo? Ô, meu Deus do céu Foi mal, foi mal, foi mal, hein? É isso aí Bom demais, gente Praia do morro Tá vendo aí, ó? A gente vai trazendo um pouquinho Da alegria das pessoas Vou caminhando Ó, tem um carrinho De churrasquinho ali Hotel Churrasquinho dele deve ser bom Tá lotado o carrinho Tá lotado, vovô Tem muita gente aqui, ó Rapaz, olha só O churrasquinho dele deve ser bom, hein? Rapaz, churrasquinho deve ser bom, hein? Tem fila aí, ó Tem fila aí, ó Tem fila aí, ó Olha aí, olha aí Opa, opa Vou comer o churrasquinho agora E agora Opa, você tem lixeira aí? Tem lixeira? É, aqui, ó Vou jogar aqui uma colherzinha Com licença aqui, meu amigo Com licença Só botar aqui uma lixeirinha aqui, ó Tudo bem com vocês, certinho? Esperando o churrasquinho Vocês são de onde vocês? Minas Minas, eu sei que Minas Mas qual é a cidade? Sabará Sabará, Minas Gerais Faz parte da região metropolitana Então tá bom, ó Aqui o churrasquinho é muito bom, tá bom? É tão bom que eu vou comer um agora Agora Você me conhece, moço? Ah, até o Miranda Ah, muito bem Muito bem, meu querido Muito obrigado Sejam sempre bem-vindos todos Quanto eu estou te devendo? Nunca nada Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado E qual o preço do churrasquinho? 10 reais no palitinho E 13 no pratinho Com arrozinho, farofo e vinagrefe Só alegria, só alegria Eu vou comer o meu churrasco agora, gente Aceita o churrasquinho, hein, moça? Obrigado Um pedacinho, um pedacinho Pega um pedacinho Deixa eu pegar aqui a imagem Você pegando o meu churrasquinho, vai Vai, pega um pedacinho Opa Com uma puxa Uma puxa Você também vai comer um churrasquinho Vocês são de onde vocês? Como, Lerbado? Ah, Minas Gerais Pode puxar, pode puxar Obrigado Ó, se gostar do churrasquinho É só procurar o meu amigo ali Meu amigo Ó, já dei aqui um tiragosta aqui Obrigado, tá bom? Muito obrigado Obrigado a você Depois acompanha a gente YouTube, tempo real, oficial Tá bom? Obrigado, obrigado E agora eu vou comer meu churrasco Vou comer meu churrasco Hum Ó Muito bom Gostou demais, gente Eu gosto de gravar vídeo assim Naturalmente Minha pegada é natural Não tem nada a programar Não imaginava que ia passar ali Ia comer o churrasquinho Já que ele me ofereceu Eu aceitei de mão grata É isso aí Vou caminhar aqui pela beira-mar Até pra mostrar pra você a parte que foi asfaltada Estou aqui na altura do quiosque 20 Só pra você ver que Que tem carro já estacionado aqui dos dois lados Até pouco tempo, né? Não tinha como Você colocar carro aqui Então você já tem essa informação Tá bom, galera? Tamo junto aí Ô, rapaz Ô, rapaz Ei, ei, ei Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quer ver? Vou brincar com ele Vou brincar com ele Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quer ver? Vou brincar com ele Dá carona ali Até ali na frente Só pra fazer a graça Fazer a graça Opa Dá licença aqui Dá licença Ali na frente ele, beleza? O quiosque 20 é meu Ah, o quiosque 20 é seu? Ah, bacana Você é quem? Você é quem? Você é o? Montanha Ah, o montanha Tava com a porção, não é isso? Ah, tá certo Deixa eu botar aqui o Vou botar aqui o cinto aqui, né? Aqui tá pertinho, né? Ah, mas hoje na internet A gente tem que botar Senão o pessoal É isso aí Arranca, gente Opa, vou botar aqui Opa É, rapaz Botando aqui Botei o cinto, hein? Tem aquela caminhada sua lá pra Da onde? Pra Como é que é? Lá de Vida do Rio Depois de Vida do Rio Ah, São Francisco Vida do Rio Foi de bicicleta, né? Eu vi Pô, mas que bacana Você é o proprietário do quiosque 20? Sou Ah, pode A Catarina tá aqui na frente Catarina é minha moto, tá? Eu sei E a minha bicicleta é chiquinha Vai lá Isso aí, seu amulete mata Catarina não é minha namorada, não Pode parar aqui Pode parar Ah, minha Catarina tá lá atrás Não vai levar sua Catarina embora Mas, ó Seu nome é? Sandro Montanha Sandro, muito obrigado Quiosque 20, não é isso, gente? Dá uma moral pra ele lá, tá bom? Peguei essa carona só Peguei essa carona só pro vídeo ficar dinâmico É, isso aí é bom Obrigado, obrigado, obrigado Deus abençoe você Sucesso lá, tá bom? Você também Quiosque 20, hein? Você vai com Deus, meu amigo Deus abençoe você Tá vendo aí, galera? É isso aí, ó Peguei a carona ali, rapaz Agora Catarina Esqueci onde tá a Catarina Ô, moço Você viu a moto vermelha aí? Uma moto vermelha? Vi não, vi não Viu não, rapaz? Não vi nada Rapaz Onde tá a minha moto? Caramba Vou procurar a minha moto agora Mas que legal, né? Acho que tá ali na frente, ó Deve tá um pouco lá na frente A gente encontra Mas tá vendo aí, gente? Olha Deus é maravilhoso, né? Impressionante, né? Impressionante Eu simplesmente Eu saí aqui da Aqui do calçadão E falei o seguinte Eu vou Mostrar um pouquinho pra vocês aqui Os dois lados aqui do Do asfalto, né? Pra ver aqui o movimento Aí passa um cara de De carro Eu na brincadeira Eu pedi uma carona E ele é dono do quiosque 20 O quiosque dele fica lá na frente Esse aqui é o 21 Então o quiosque dele fica lá na frente O quiosque 20, tá bom, galera? Então dá uma moral pra ele, tá bom? Tô vendo a Catarina Ô, Théo, que susto, hein, Théo? Tô vendo ali a Catarina Catarina tá ali Gente, mas eu gosto disso, tá? Eu quero falar pra vocês Que não tem nada programado Eu achei que tava ali Pro próximo ali O quiosque 22, né? Mas a Catarina tá aqui, ó Tá bom? Mas esse é mais um vídeo Com a marca Théo Miranda Muito obrigado pelo seu carinho Ô, vizinha fofoqueira Avisa que eu tô em Guarapari Se você não é inscrito Se inscreva Comenta, compartilha E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau